Membro Valentil, Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, Nain Lima, ter formação, mapamento, nebe oferece o Instituto Petróleo e Geologia durante a Semana Rua. O objetivo de formação é levar conhecimento do membro FFDTL com o mapamento onde se realiza o mapa onde identifica o serviço de Rússia Mapa. Ter presidente do Instituto Petróleo e Geologia, Helio Guterres, com a jornalista da FFDTL com o mapamento onde se realiza o abertura de treinamento mapamento onde se realiza o IPJ oferece treinamento mapamento durante a Semana Rua. Com a força da FFDTL com o mapamento. A gente tem o mapamento, a gente tem o mapamento. A gente tem o mapamento, o mapamento é importante. Antes de fazer o serviço, a gente tem o mapamento. A gente tem o appamento, a gente tem o mapamento. Sein cursos de FFDTL com o mapamento, tem o mapamento um papel de treinamento. Neve considero treinamento mapamento importante em lembro FFDTL. Também durante o ano Rua, tem o IPJ de FFDTL com o local de FFDTL com o mapamento. Há um mapa não é compreendido o mapa, nera. E agora, o Chefe-Estado-Maior dos FFDTL, Coronel Calistro Santos Koliath Tijateten, treinamento e mapamento nerasic importante e capacita membro Força Armada em Hidrahalo-Sirene-Serviço. O dia que temos, o Instituto Irinei oferece para Forças Armadas. Até o membro Força Armada em Hidrahalo-Sirene-Serviço e os Recursos Humanos. Eu vivia área de cartografia e não cartografia. Portanto, colhia com uma mão. Enquanto esse número do FFDTL não lima, não é composto os oficiais, não é todo o sargento. Lúcia Siménez, STL News.